MÚSICA Oi Vera, a gente vai fazer agora uma homenagem pro seu amor e a gente tem como cúmplice a galera todinha da Renault então vamos ver que bicho que vai dar e tá todo mundo extremamente ansioso pra fazer esse homem chorar, beleza? Obrigado de verdade pelo carinho e pela confiança que você teve no meu trabalho mesmo sabendo que a minha loucura de todas que você contou foi a loucura mais cara que você achou mas eu fico extremamente feliz porque você principalmente prezou pela qualidade e não pelo preço e isso me deixa muito honrado porque mostra que a gente tá no caminho certo Rafael, se prepara que a gente tá esperando você aqui eu e uma galera, beleza? Valeu! Tchau! Bom Vera, a gente tá aqui em frente à concessionária Renault e a gente vai fazer essa homenagem pro Rafael e a gente tem uns cúmplices aqui que deram uma força pra gente que eu vou te mostrar aqui agora aqui um por um aqui Seu nome é? Gilberto Dá um parabéns aí pro Rafa Valeu Rafa, feliz aniversário pra você, meu querido Você é o? Valdir Fala lá, Valdir Feliz aniversário pra você, muitos anos de vida e saúde pra você Meu nome é Aguinaldo, feliz aniversário, Rafa Tudo de bom Davi, feliz aniversário, Chimbinha Edu, Rafa, tamo junto, nego, é nóis Denis, feliz aniversário, tudo de bom E mais um, que vai te dar um parabéns aqui, Rafa Que é o? Parabéns aí, Malu É o Júlio Eu juro, sou o Júlio Então dá um parabéns coletivo aí pro Rafael, vai lá Parabéns, Rafa Atenção pra você, galera Se prepara que o bicho tá pegando Chega mais o Rafael Uma salva de palmas pra ele, galera Rafa, pode ficar ali pertinho do poço Pode ficar ali pertinho do poço Junta aí, galera, pertinho dele Que eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Uma salva de palmas pro Rafael, galera Eu queria que vocês ficassem bem juntinho dele Porque eu quero que ele realmente sinta-se abraçado por vocês Rafael, antes de começar essa homenagem pra você Eu vou te falar duas coisas A primeira Pelo que eu percebi O ambiente que você trabalha Você não tem colegas de trabalho Você tem amigos de trabalho Porque a galera foi extremamente gentil com a gente E cúmplice Da Vera Segunda coisa que eu ia te falar Geralmente quando eu chego com o carro de loucura de amor Rafael A primeira coisa que muita gente pensa quando eu paro o carro é assim Meu Deus, que mico Se eu recebo um negócio desse, eu mato Mas uma coisa, meu amigo Você pode ter certeza absoluta Não é a loucura de amor que é mico Às vezes o que pode tornar esse momento realmente constrangedor É a forma como as pessoas da loucura de amor vão entregar esse presente pra você Eu digo isso porque um carro decorado soltando fogos e entregando presente Qualquer Zé Ruela faz isso, meu amigo A missão que a Vera me deu Foi em transformar todo esse carinho, respeito e amor que ela tem por você Em algo visual E se você me permite, meu amigo Eu vou até quebrar o protocolo dessa homenagem Vou dar um depoimento pessoal As mulheres hoje, Rafael Elas são extremamente independentes Uma mulher hoje, ela não precisa de homem pra nada Tudo o que ela quer Ela consegue, conquista e realiza sozinha A única coisa que uma mulher busca em um homem hoje É carinho, respeito e amor Se você despertou tanto amor em uma mulher A ponto de realmente receber esse tipo de homenagem Você, meu amigo, é exemplo vivo que a nossa classe ainda tem salvação Vamos pro Rafael, galera Parabéns de verdade, meu amigo Porque às vezes as pessoas olham o carro de loucura de amor e falam assim Nossa, isso aí é mó mico Eu sempre digo que mico é não ter ninguém pra amar Esse é o maior mico uma pessoa pode ter A dedicação que a Vera teve pra te dar esse presente Foi tão intensa, foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Aliás, antes de ler a cartinha que ela mandou pra mim Eu vou passar uma mensagem pra você Que mostra exatamente tudo o que ela deseja pra você Nesse dia tão especial Hoje é um dos melhores dias de nossa vida Hoje é o seu aniversário E eu, que sou uma das pessoas que mais torcem pela sua felicidade Estou aqui só pra dizer a você que eu te amo muito E que sou muito feliz por ter você fazendo parte da minha vida Cada dia que passa, fico mais encantada por esse homem que mudou a minha vida Trouxe até o meu coração Esse sentimento capaz de remover qualquer barreira De eliminar qualquer obstáculo Você, a razão da minha felicidade E hoje, o dia em que celebramos a sua vida Gostaria de te agradecer por fazer parte da minha existência Da minha história Saiba que torço pela sua felicidade E espero estar perto de você Em todos os momentos da sua vida Sejam eles alegres ou tristes Quero te apoiar em todos os seus objetivos Estar ao seu lado pra tudo o que você precisar Que hoje, o seu dia seja repleto de ótimas surpresas Que a partir de agora, todos os seus sonhos se realizem E que em seu caminho, não exista o impossível Parabéns Um beijo carinhoso E tenha um feliz aniversário Uma salva de palmas pro nosso homenageado Eu queria convidar a galera que tá um pouquinho longe Pra chegar mais pertinho aqui O nosso homenageado merece Chega mais aí, galera Vem mais pertinho aqui A dedicação pra te dar esse presente Foi tão especial Que eu vou ler uma cartinha Dá a vera pra você Rafael, relaxa que mulher adora ver homens chorando Fica tranquilo Oi amor Eu imagino que você deve estar morrendo de vergonha E que muita gente deve estar pensando Essa velha é louca Eu? Eu realmente sou Eu sou louca por você Eu aposto que muita gente deve estar pensando Que mico que você tá pagando Mas eu respondo pra todo mundo Mico, eu não tenho ninguém pra amar A maioria das mulheres Dizem que todos os homens são iguais É porque ainda não tiveram o privilégio De encontrar tudo Que fizesse realmente a diferença na vida delas Você faz muito a diferença na minha vida Eu sei E eu também faço a diferença na sua Essa homenagem Ela é principalmente pra te agradecer Te agradecer Tire minha vida Te agradecer Por ser essa pessoa tão especial pra mim Obrigado pela nossa história Por nossos segredos Nossas histórias Nossos planos para o futuro Obrigado pela família que você me deu Obrigado por fazer de mim Obrigado por fazer de mim uma mulher completa Feliz Realizada Obrigado por saber me amar Da maneira mais linda e honesta Que um homem pode amar uma mulher E eu gostaria também De poder te dizer Que valeu a pena Valeu a pena estar com você Durante esses nove anos Que estamos juntos Os foram vividos intensamente E muito Muito bem vividos Por nós dois Você Melhor do que ninguém Sabe Por quantas coisas passamos juntos Para estarmos aqui Juntos Mas enfim Chegamos até aqui E eu tenho a certeza De que chegaremos muito além Porque o nosso amor é verdadeiro E melhor Temos a bênção de Deus em nossas vidas Agora Só falta o nosso Samuel Para completar mais ainda A nossa felicidade E que eu possa meu amor Sempre te proporcionar Somente alegria Pois não tem noção O quanto eu fico feliz Quando eu vejo teu sorriso Quando eu chego em casa Por mais cansado que esteja Depois de um dia de trabalho E é isso que eu sempre quero te proporcionar Felicidade Que você tenha realmente prazer Em voltar para nossa casa Para sua esposa E saiba que essa mulher Que te homenageia hoje Sempre cuidará de você Em todos os momentos da sua vida Pois eu estarei ao seu lado Para o que der e vier Sou sua parceira Amiga Amante E principalmente A mulher que te ama E tenha certeza Que a cada vitória sua Eu estarei presente Para te aplaudir Você Você é um guerreiro Merecedor de tudo o que tem E vai alcançar muito mais Pois não tem nada E nem ninguém Que possa te impedir Que possa impedir As suas conquistas Porque você É abençoado por Deus E se prepare Que hoje O bicho vai pegar Afinal A festa Só está começando Te amo Parabéns meu amor Uma salva de praia Olha Rafael Vou falar uma coisa Para você Quando 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 a Vera Contratou a gente Para te dar esse presente Tudo que você Está vendo e ouvindo Tem um toque Tem um toque pessoal dela E ela estava se programando Até para vir para cá A gente estava até fazendo Uma surpresa De repente eu tirar ela De dentro do meu carro Mas uma pessoa Foi mandada embora No trabalho dela E ela teve que ficar Segurando a bronca lá Não teve jeito Ninguém mandou você Casar com uma mulher competente Aí tem que ficar lá Parabéns de verdade Por você ser Merecedor dessa homenagem Parabéns pelos amigos Que você tem Porque um cara Que consegue fazer Do seu ambiente de trabalho A extensão da sua casa É realmente um cara Privilegiado Eu Eu conversei com o Rodrigo Rodrigo está aí? Chega mais Rodrigão Vem cá Vamos pro Rodrigo galera Veja mais Rodrigão É o Dolinho? Vamos pro Dolinho Vamos ficar aqui Eu quero te agradecer De verdade por você Pela força que você deu Pra gente estar aqui E eu peguei Algum depoimento De uma galerinha Antes de começar a homenagem Mas eu queria que você também Desse um depoimento Pra essa galera Porque a gente percebe Que você não é um chefe A gente percebe Que você é um líder Porque a gente percebe Que as pessoas gostam de você Não pelo teu cargo Mas pela pessoa que você é Parabéns de verdade Uma salva de palmas Pro Rodrigão galera Bom o negócio é o seguinte É Faz pouco tempo que eu tô aqui Entrei nesse grupo Conheci esse pessoal E tô muito contente Com o resultado Que a gente vem conseguindo Com os amigos Que eu formei aqui É Espero que isso se prolongue Por muitos e muitos anos Não tenho Nenhuma queixa De nenhum deles Gosto muito de todos O Rafael Hoje é um dia especial Pra ele A gente vem acompanhando A sua esposa Me ligou Já tem uns Dez dias atrás Tá vendo Mané? Pensa que a gente Não tá de olho em você Então eu quero te desejar Um feliz aniversário A tudo de bom Na sua vida Que você conquiste Como ela disse Tudo que você quer Mas você tem capacidade Pra isso, cara E acredito muito Em você E em todos vocês Tá? Quero que a gente Consiga manter Uma corrente forte aí Não só de trabalho Mas também de amizade Entre todos nós A gente aqui Não somos Trabalhadores Somos irmãos E a cada dia que passa A gente fortalece mais Essa amizade Né? E é isso aí, cara Deixar um abraço Pra você Muito grande Pra ela também E o que precisar de mim Todos vocês Vocês podem contar Disso, sabe? Não tem problema Tá bom? E outra Agora eu vou Pôr isso no YouTube E você vai ficar famoso Com esse cabelo de fuinha O resto da sua vida Chimpinha, caralho Chimpinha Um abraço Cláudio 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 Vamos, galera Ah, muito bom Agora Eu acho que Acho que o nosso homenageado Tinha que agradecer, né? Vocês não acham? Mas eu queria saber Se alguém queria falar Mais alguma coisa ainda Alguns dos amigos Queriam falar alguma coisinha? Não vai sair Ninguém tá ali de dentro, não? Não, não vai Ah, é uma drag Já pensou? Chega mais aqui, meu querido Uma salva de palmas, Rafael Galera Agradece o carinho da galera Que veio te prestigiar E o carinho do seu amor Bom Obrigado, gente Nossa, muito bacana Na hora que você tava lá dentro Eu já desconfiei O senhor ficou vazia De repente Falei, não Tem coisa errada aí, mano Não é possível É... Carro de 15, por favor Não precisa me ter pra pegar Não, eu sabia que tinha Mas foi muito legal Muito bacana Adorei, viu, Beto Adorei mesmo E... Meu, gosto de todo mundo Cês sabem Valdir, Gilberto Pessoal, mano Du... Meu Tenho nem palavras com vocês Como todo mundo, velho Todo mundo Davi Davi não É, Davi também, mano Eu adoro vocês, cara E é como ele falou, cara Aqui eu venho Eu me sinto feliz aqui dentro A gente tem problema Todo mundo tem problema Mas a gente vem aqui Descontrar E é tudo que eu preciso Pra mim, cara Um ambiente de trabalho Bacana Com amigos Obrigado Obrigado Obrigado, meu amor Uma salva de palmas, galera E nesse momento, galerinha Um por um de vocês Cumprimentando o nosso homenageado Bora cumprimentar o Rafael, galera Bacana 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 Eu queria convidar vocês Pra ficar todo mundo bem junto E o Rafael de novo Isso, junta todo mundo Galera, é o seguinte Eu vou colocar uma música aqui Que quem souber Solta a voz Parabéns pra você Com essa palma querida Muitas felicidades Com muitos anos de vida Parabéns pra você Com essa palma querida Muitas felicidades Muitas felicidades E pro Rafael É, ganha E que quem é É, Pipe Fui Fui Batei um palma Bacana Bacana Carabéns pra você Hoje vai ser a festa Hoje vai ser a festa Parabéns Parabéns, meu amigo, por ser tão amado, merecedor dessa homenagem Para a gente encerrar essa homenagem, galera, um abraço de família Rafa Ângela! E Rafael, já que o bicho vai pegar para o seu lado hoje, que seja regado com champanhe Parabéns, meu amigo, por ser tão amelagado, valeu, galera! Quero agradecer a toda a galera aí da Concessionária Renu, foi extremamente gentil Parabéns de verdade, eu acho que isso mostra o sucesso que essa concessionária tem Não só pela empresa, pelo nome que vocês têm, mas pelo que vocês fazem Para que esse nome realmente tenha um valor muito forte Parabéns, estou muito feliz, muito honrado e vou ser muito sincero Primeira vez que eu faço homenagem a uma concessionária E as pessoas se entregam tanto com homenagem que vocês fizeram Isso mostra realmente a união que vocês têm no ambiente de trabalho de vocês Parabéns de verdade, valeu, galera! Parabéns de verdade, valeu, galera! Obrigado.